E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Causas mal-assombrados Seres demoníacos Esse caos se passou lá no estado de São Paulo, há uns 30 anos atrás. Jacó chegou em Tremembé, eram duas da tarde. Tinha conseguido finalmente aquele trabalho depois de três anos vagando pela capital paulista em busca de algum emprego. Às vezes arrumava um ou outro serviço, mas nada a sério. Estava muito feliz, acreditava que aquele trabalho seria um novo começo em sua vida. Se sentia humilhado em ficar na casa da irmã, sendo um peso, mesmo porque ela e o marido já tinham três filhos pra alimentar. Foi quando o cidadão, no centro, lhe indicou aquele trabalho de limpar um terreno de um sítio em Tremembé. E depois, ficaria trabalhando lá numa fábrica de sucos, que seria construída no local. Lá mesmo, teria um alojamento para todos os trabalhadores morarem. O rapaz também disse a Jacó que o dono do sítio só queria nordestinos para trabalhar lá. Jacó não negava serviço e seguiu pra lá. Depois de pegar um ônibus e caminhar uns trezentos metros, chegava ele no sítio Rios Claros. Era um terreno enorme, todo cercado. Na porteira, Jacó chamou um homem e logo se aproximou. — Boa tarde, senhor. Vim aqui pra um trabalho de limpar um terreno pra uma fábrica de sucos, que tá pra ser construída. Falou Jacó. — Ah, é aqui mesmo, viu? Você é o rapaz que veio lá do Pernambuco, né? Falou o homem. — Não, senhor. Vim da Paraíba, respondeu Jacó. — Sim, isso mesmo, Paraíba. É tudo a mesma coisa. Tudo vem lá do norte, disse o homem sorrindo. — Eu sou Felipe Viana, dono das terras. Pretendo transformar tudo isso aqui numa fábrica de sucos. E pra isso preciso dos trabalhadores certos, disse o homem. — Ah, pois o senhor encontrou um desses homens certos, viu? — Eu sou assim. Eu não enjeito serviço, falou Jacó. — Eu sei disso. Vocês do norte têm uma força que ninguém sabe de onde vem. — Eu vi lá em São Paulo um monte de vocês trabalhando em tudo que é obra. — Por isso que eu exigi que pra trabalhar aqui tinha que ser lá do Pernambuco, da Bahia, Paraíba, essas terras lá do norte, onde o povo passa fome e seca, falava Felipe. Jacó continuava calado só ouvindo, mas se sentia um pouco incomodado com aquela conversa. — Vão andando que eu vou mostrar as terras. Falou Felipe e logo caminhavam. — Uns duzentos metros depois de uma descida, chegaram a um vale. — E lá havia uma casa grande feita dos tempos antigos e vi dois cabras armados como que vigiando. Foi então que ouviu um som de machado cortando árvores. — Tá vendo essa mata? — Até lá em cima onde a gente estava, eu quero ver, sem um pé de planta sequer. — Isso aqui tudo embaixo vai ser a fábrica, falou Felipe. Jacó se espantou porque aquela mata era enorme que se escondia naquele vale. — Quantos homens o senhor já tem pra trabalhar nesse serviço? Perguntou Jacó. — Com você faz três, mas tô esperando vir mais uns baianos pro serviço. — Quero trabalho rápido, pois estou perdendo dinheiro. Por isso é difícil de achar gente pra aqui. Preciso de gente solteiro e que não tenha parente aqui. — Tá vendo aquelas casinhas ali? Perguntou Felipe. — Apontando pra umas casas pequenas, feitas de barro. — Uma daquelas será sua. Pode pôr suas coisas lá. — Como daqui a pouco escurece, amanhã às seis horas em ponto você começa o trabalho. Os rapazes vão lhe dar as ferramentas amanhã. Disse ele a Jacó, que olhava os dois cabras armados. — Não ligue não. Esses homens armados é pra proteger meu patrimônio. — E como tem gente de fora, eu tenho que ter tudo organizado, entende? — Os dois homens armados reviraram a bolsa de Jacó como se procurassem por algo. O patrão se despediu e Jacó seguiu para uma das casinhas pra se arrumar e logo mais dormir. Tentou abrir a porta de uma, mas estava trancada. Seguiu então para a casa do lado, que logo se abriu sem esforço. Era um vão só. Nem banheiro tinha. As paredes de barro tinham as fresta que dava pra ver mais ou menos do outro lado. — Igual a sua casa de infância, lá em Cabaceiras. Não tinha nada dentro ali. Só uma jarra de barro cheia d'água. Mas nem mesmo um banco tinha pra se sentar. — Nessa hora, Jacó sentiu fome. Pensou que o patrão tinha se esquecido de lhe dar algo pra comer. Mas deixou pra lá, mesmo porque tinha trazido um pouco de rapadura e de farinha. Cortou os pedaços de rapadura com uma faca que tinha trazido escondida na cintura e comeu junto com água. Depois de forrar o chão com um lençol, se deitou. — Estava cansado da viagem daquele dia. Fazia um frio enorme de bater o queixo. Mesmo assim, Jacó logo adormeceu. Mais ou menos umas onze horas da noite, ele se acordou pra ir no mato. Tinha bebido muita água. Ao sair, viu os homens armados. Mas não eram os mesmos que ele tinha visto à tarde. Dessa vez, tinha um galego e um mulato. Deu um boa noite que não foi respondido. Mesmo assim, Jacó seguiu para o mato. Sentiu que os cabras lhe observavam e ouviu quando os passos de um deles o seguiu até a mata. Jacó parou num ponto e começou a urinar. Quando terminou, o cabra armado que o tinha seguido já voltava. Jacó achava que tinha alguma coisa estranha ali, mas imaginava que fosse só impressão sua. Já de volta na casinha, deitou-se e mal fechou os olhos e ouviu uma voz sinistra sussurrando. — Ei! — disse a voz. — Opa! Falou Jacó. — Cuidado! Cuidado amanhã! Falava a voz. Jacó estava assustado, mas pensou que devia ser um dos outros dois trabalhadores que estava ali fora. — Eu sou Jacó! Falou ele tentando conversar. Mas a voz se calou. Jacó olhou na direção de que vinha a voz e percebeu uma sombra do lado de fora se mexendo. — Parecia ser a sombra de gente pelo tamanho. — Cuidado! — falou a voz de novo. — Cuidado com o quê, meu amigo? Falou Jacó começando a ficar assustado. Ele imaginava que talvez aquilo fosse alguma assombração. — Cuidado com o demônio do Felipe! Falou a voz. — Como é a história? Perguntou Jacó. Foi quando explodiu aquele tiro. Jacó estremeceu no chão de susto. Parecia mais um pipoco de um trovão. Mal Jacó colocava as ideias no lugar quando viu aquela zoada de correria lá fora. Logo, o alvoroço estava do lado de sua casa, onde a voz há pouco tempo estava falando. — Opa! Tudo em ordem? Falou Jacó de pé. — Volta a dormir, baiano. Foi só uma raposa rondando as casas. Disse a voz que devia ser de um dos cabras armados lá de fora. — Que coisa esquisita! Pensava Jacó. Ele sabia que raposos não faziam aquela resta tão grande e muito menos falavam. Mesmo com aquele alvoroço, o sono pegou Jacó. Cinco horas da manhã, ele se acordou e abriu a porta e viu o mulato e o galego. Os dois encostaram as espingardas e tomavam café com bolachas animadamente. E conversavam animadamente. Em frente a eles, tinha uma garrafa de café e muitas bolachas. Jacó voltou dentro da casinha e pegou um copo americano e se aproximou dos dois. — Vou botar um bocadinho de café aqui para eu acordar o dia. Falou Jacó, tentando puxar a amizade. — Esse aí não é para você não, baiano. O de vocês vem mais tarde. Esse aí é só nosso. Falou o galego. Jacó sentiu o cheiro de café quente naquela manhã fria que o sol teimava em sair. E falou. — Oxe, mas é só um golinho. É que eu tenho o costume de... Ele nem terminou de falar e o galego já atropelava sua fala. — Escuta aqui, seu rato esfomeado. Eu já disse que esse café é nosso. — Vocês vêm mortos de fome lá do norte, daquele lugar atrasado, e acham que pode ser feita a gente, é? Disse o galego com uma raiva repentina, que Jacó logo reconheceu ser a mesma voz que lhe mandaram dormir à noite. Jacó achou estranha aquela fúria daquele homem por um simples gole de café. O outro cabra, o mulato, continuava calado e indiferente, comendo as bolachas. Jacó não sabia o que fazer ou falar. — É que eu pensei que... Aqui tu não tem que pensar nada não, seu baiano nojento. — Vocês só servem para trabalhar mesmo, e mais nada. Falou o galego, já nervoso de ódio. Parece um bando de ratos morrendo de sede e fome, vindo tudo para cá. Aquela zona lá é terra de homem burro e mulher vagabunda. Disse o mulato, falando pela primeira vez. Jacó sentiu uma raiva diante daquelas palavras. Lembrou de seu pai e sua mãe, que deram sangue e com muito sacrifício conseguiram criar ele e seus irmãos. Não podia deixar barato aquele insulto. Não só a seus pais, mas a todo seu povo. — Como a gente pode ser burro e vagabundo se vocês mesmo dizem que a gente só faz trabalhar? — Falou Jacó. — Tu disse o quê, baiano? — Falou o galego, pegando a arma e metendo embaixo do queixo de Jacó. — Disse o que tu ouviu mesmo — disse Jacó, tomado de coragem. — Não queria morrer ali, mas jamais ia arranhar sua honra de cabra macho. — Vou fazer um furo na tua cabeça — disse o galego, engatilhando a arma. — Calma, Carlos. Deixa ele seguir para o trabalho dele, que já está quase na hora. — Que graças a você, hoje ele vai trabalhar por dois — era Felipe, que chegava. — Vá andando para a mata, que logo o Carlos e o Luciano levam suas ferramentas — disse Felipe para Jacó, apontando para o lado da mata. Jacó se afastou e viu que aqueles homens, num instante, mudaram o tom. Estava sem fome depois daquele entreveiro. Ao chegar perto da mata, ouviu o som do machado na madeira. — Calma, Cabo. O serviço é de seis horas. Falta ainda mais de meia hora — brincou Jacó, disfarçando o nervosismo. Mas o outro homem nem mesmo virou o rosto para ele e nem respondeu. Continuou cortando a árvore com um machado. Jacó, ao ver aquela reação, nem ousou perguntar de novo. Apenas se encostou numa das árvores para esperar a ferramenta. Estava confuso, contudo. Começava a pensar em desistir daquele trabalho. Mas se lembrou que precisava muito de dinheiro. Foi quando Jacó ouviu aqueles unidos, seguindo da pancada na árvore. Ao olhar para o lado, viu aquele machado, fincado na árvore, que tinha sido arremessado. Por pouco, não tinha pegado em sua cabeça. Foi então que ouviu risadas. — Viu minha pontaria como é boa? — perguntava o mulato ao galego. Os dois riam muito do susto que Jacó tinha levado. Logo depois disso, chegaram outros dois homens armados que ele tinha visto pela primeira vez no dia anterior. Os dois chegavam para render o galego e o mulato e ficaram de longe apenas vigiando. Jacó estava muito confuso e começava a pensar que podia acabar morrendo na mão daqueles homens. A manhã toda trabalhou abrindo a mata no machado junto com o outro rapaz. Sentiu sede e bebeu de uma jarra de barro igual a que tinha na casinha. A água não matava a sede, pois com o sol já quase alto, a água estava quente. Esperava a hora em que chegaria a comida, pois o estômago já reclamava. — Não olhe para mim, não. Apenas escute o que eu vou dizer. Não tem como fugir daqui. Disse o outro trabalhador cortando a árvore enquanto falava. Estamos presos que nem no tempo dos escravos. Se fugir, ele nos mata. — Eu vim do Ceará para esse lugar faz um mês e já vi mais de dez pessoas morrer aqui. Quase todo dia chega gente para esse serviço e nenhum fica vivo. Não tem fábrica nenhuma de sucos. Eles querem apenas matar nós que vêm do Nordeste. E também se aproveita da gente só para limpar essa mata. — Como é a história, homem? — perguntou Jacó, disfarçando o espanto. Parecia mais que ele tinha levado era um tiro. — Então, ele viu aquele homem. — Então, ele viu que aquele homem estava muito magro. — É isso mesmo. Aqui a gente vive pior que bicho de criação. Até ração nós comemos com água. — Dizia o homem. — Tão de conversa aí, é? — Trabalhando calado os dois ou então vão levar chumbo. — Gritou um dos homens armado. Depois desse aviso, o outro trabalhador não falou mais nada a Jacó. Que logo, entendeu. Estava numa cilada. Como ia sair dali? Não conseguia nem mesmo pensar enquanto cortava as árvores. À tarde, os homens armados trouxeram a ração em dois pratos de comida. Não sabia de que bicho era aquela ração. Jacó não quis comer. Já o outro homem comeu os dois pratos numa vez só. Foi quando Jacó viu chegar uma mulher junto com Felipe. Ele a levava até uma das casinhas. Felipe deixou a moça na casa e foi conversar com os dois homens armados. Antes de escurecer, os homens armados que tinha visto pela primeira vez recolheram as ferramentas. E Jacó e o homem seguiram cada um para sua casinha. A barriga de Jacó doía muito. Ele bebia água tentando amenizar a dor. A verdade é que ele começava a ficar fraco. Foi quando aquele grito de horror cortou a noite. Vinha da casinha ao lado, aquela que a moça tinha entrado. Logo ouviu risos e vozes gritando. Jacó sabia de quem eram aquelas vozes. A moça gritava e implorava por favor para que parassem de fazer algo com ela. De repente, Jacó se levantou e seguiu para casa ao lado. Tirava da cintura aquela faquinha que ele sempre levava. O mulato estava na porta de vigia, rindo e falando. Jacó, por trás, lhe segurou e pôs a faca que tinha trazido escondida na cintura no pescoço dele. Solta a arma você e o outro solta a moça, senão eu sangra esse cabra safado. Falou Jacó, segurando o mulato, que logo soltou a arma, sentindo a faca afiada no pescoço. Jacó chutou para trás a arma do mulato. O galego, pego de surpresa, ficou sem entender nada da situação. Ainda em cima da moça. Foi quando Jacó fez um corte no pescoço do mulato. Solta ela, Carlos! Solta ela! Gritou o mulato todo assustado. O galego soltou a moça e Jacó falou. Entrega a arma, moça! Assustado, o galego nem pensou duas vezes e entregou a arma a ela. Vem pra trás de mim! Pediu Jacó à moça. A moça, ainda despida, foi pra trás de Jacó e lhe entregou a arma que era do mulato. Os dois cabra, sem as armas, logo afinaram. Correram tudinho pro canto da casinha. Calma, Baiano! Disse o galego. O mulato passava a mão no pescoço que sangrava pela faca de Jacó. Vamos resolver isso feito o homem. Disse o mulato se tremendo. Você não sou homem não. Homem não faz o que vocês fazem. Dois tiros se ouviram na noite. Na casa grande, Felipe ouviu aqueles disparos. Saiu à frente da casa grande e chamou os outros dois cabras armados que seguiram para as casinhas. Chegando lá, não viram o galego e o mulato, mas viram uma das casinhas com a porta aberta. Foram até lá e tudo estava em silêncio. Carlos? Luciano? Chamava Felipe. Mas ninguém respondeu. Quando ele chegou na porta, viu os dois corpos de seus cabras estirados no meio do chão. Um tiro veio da mata e derrubou um dos cabras armados. Felipe se assustou. Mauro se virou para ver de onde veio aquele tiro. E logo, outro disparo derrubava o outro homem armado. Felipe se abaixou e pegou uma das armas dos cabras e apontou na direção da mata. Vocês estão tudo escondidos aí, né, seus baianos? Eu vou destruir a um por um de vocês antes que se espalhem por toda a capital feita rápido. Podem ir, seus malditos. Outros virão. De repente, outro tiro foi disparado. Felipe caía no chão com a cabeça aos pedaços. Jacó, junto com a moça e o outro trabalhador, conseguiram escapar na manhã seguinte daquele vale. A polícia bateu no local e foram descobertos mais de 100 corpos enterrados, entre outros jogados ao ar livre nas matas. Todos de nordestinos. Felipe queria, de algum modo, exterminar todos os nordestinos do estado. Por isso, tinha feito aquele plano macabro. Mas ele não morreu totalmente. Hoje, sua alma vive naquelas pessoas que continuam a odiar os nordestinos. E de vez em quando, vemos um traço dessa alma demoníaca em alguém. Jacó se tornou herói, embora tenha vivido ainda muitos anos no limite da miséria na capital paulista. Sempre à procura de um emprego. E também devemos começar,